Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do kit da caçadora modelo 2023 e esse vídeo também serve para a Tiger modelo 2023 e também para a Elite 2023. As peças são iguais, o que muda são preços. Quem aprender a mexer com esse kit vai aprender a mexer com todos os nossos kits porque o funcionamento é o mesmo, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho a respeito da caçadora aqui, do kit da caçadora de PCP, vamos lá? Bom pessoal, antes de mais nada você vai precisar de um kit de PCP, né? Esse aqui é o kit da PCP caçadora, também tem um da Tiger, também tem um da Elite, tá? O da caçadora serve essas telhas chinesas aqui que é muito bacana, é bem legal, você pode fazer a instalação e deixar ela bem bonita. Eu não achei a telha original, essa caçadora é minha, então vamos fazer o vídeo aqui a respeito dela. Você vai precisar de um kit, você vai precisar de uma válvula. Essa válvula é a válvula mais barata que você vai encontrar no mercado, lá na China, custa em média R$ 180,00. E tem que ter o percursor aqui de diâmetro de 8mm e a saída que você escolhe, tá? Tem vários furos aqui, você que vai escolher, tá? Então essa aqui é uma válvula bem barata da China, R$ 180,00. Mas aconselho com essa válvula um cilindro de 500cc, também tem a coronha, essa coronha era para ser preta, mas é a única que eu tenho aqui para mostrar para vocês no momento, tá? Você vai precisar de um cano com rebaixo de 8mm, pode ser no 635, pode ser no 5.5 ou 4,5. Esse é o menor cano que pode ser utilizado nela, tá bom? Menor que esse cano aqui não vai dar certo, então tem que ser de 12 polegadas. Você vai precisar de um supressor sobre cano, que é um, esse aqui é para de 12 polegadas, também existe para de 18, para de 24 e também serve para de 27. Ou você pode utilizar também um supressor de ponta de cano, igual esse aqui universal. São todas peças minhas, só vou mostrar para vocês aqui o funcionamento, tá? Vamos falar aqui a respeito de quando você recebe. Você vai receber ela praticamente dessa maneira, tá? O primeiro teste que você tem que fazer é o seguinte, ela está aqui, verifica o funcionamento dela aqui, ó. Então você coloca no primeiro estágio, usa esse dedo aqui para apoiar, coloca no primeiro estágio, puxa o gatilho, ó, ela está disparando. Coloca no segundo e ela está disparando. Essa é a força que você vai fazer na mola, tá? Vamos aqui também verificar o seguinte, ó. O bricho ele sai, tá? Ele sai. Para quem vai fazer usinagem de cano, vai comprar um cano lá no Mercado Livre, ou outro lugar lá, que gosta de um cano LW, por exemplo, o rebaixo tem que ser de 8 milímetros. E geralmente o torneio tem que pulir esse daqui, porque se ele não pulir esse daqui, fica duro. Geralmente as pessoas falam, ah, é dura para armar. Quando ela está dura para armar, você já fez o teste aqui da mola, está legal o funcionamento? E depois que você colocar o cano, você verificar que ela está dura para armar, é porque o bricho não está correndo direito aqui, ou seja, tem que fazer um polimento aqui, passar a lixa, deixar ela bem lisinha e às vezes passar uma graxinha. Aqui eu já passei, né? Então ele está funcionando perfeitamente aqui, ó. Ó, tem que ficar bem macio aqui mesmo, senão fica ruim para você fazer a instalação. Então esse é o primeiro teste que você tem que fazer. A ponteira, meus amigos, essa ponteira é universal. Ela tem cinco dedos aqui, ó, para vocês verem o tamanho aqui, ó, quase aqui, ó. Então essa ponteira não deixa o cano vibrar de jeito nenhum. Aqui já vem o ajuste de mola, tá? O ajuste de potência de mola. Desse lado tem a rosca para você colocar o supressor sobre cano. É rosqueado aqui. Também vem com essa ranhura aqui. Essa ranhura é para você colocar o handguard chinês, ou o handguard nosso também, que nós fazemos em 3D aí para vocês. Fica bem bonito aí, tá? Tem dois parafusos. Esses parafusos, eles têm uma pegada muito forte, tá? Esse cano eu já tinha instalado ele aqui. Depois que você aperta esses parafusos, é muito difícil você tirar. Porque ele tem uma garra, ele garra nesse cano aqui, que é difícil de tirar. Você consegue tirar, mas dá trabalho. Depois tem que passar a lima aqui, ó, para ele voltar a entrar certinho, ó. Né? E o cano, ele não pode ter vibração nenhuma aqui, ó. Então, se você tiver com um cano de 16mm de âmbito externo, você vai ter que rebaixar ele para 14.5mm. E ele tem que entrar justinho aqui, para não dar vibração. Então, depois você aperta esses dois parafusos. Então, tem aqui a ponteira, uma ponteira bem completa. E vamos falar aqui a respeito do gatilho. Esse gatilho é dado um banho de nitretação, para aumentar a dureza e a resistência dele. Então, é um gatilho muito duro mesmo, bem resistente. Só que ele cria uma camada de proteção, que fica parecendo uma lixa fina, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, o gatilho está duro. Não é. É porque o gatilho tem esse tratamento e acaba ficando um pouquinho duro. O que eu aconselho? Bom, nós temos aqui a mola de 2.0. Não precisa de uma mola mais fraca e não precisa de uma mola mais forte. É a mola suficiente para trabalhar todos os calibres dela, tá? Esse martelo é um martelo de metal também. Só que esse martelo você consegue fazer o polimento dele. Então, se você achar que o gatilho não está do seu gosto, você faz um polimento do martelo aqui, ó. Nessas bordas, que ele fica bem sensível mesmo. Fica tão sensível que pode até escapar. Então, tem que tomar cuidado e fazer esse polimento de acordo com a sua necessidade. Esse martelo já está polido, é um martelo bem usado. E lembrando que se você não quiser fazer o polimento, de acordo com o que você for atirando, o próprio gatilho vai fazendo o polimento do martelo, tá? Vai gastar aí uns 400 tiros por aí, mas o próprio gatilho vai fazer esse polimento. Então, está aqui o martelo de 2 estágio e aqui é o frame. O frame não tem nenhum parafuso que passe para o lado de dentro. É todo com rosca, a ponteira é com rosca, tudo feito dentro das medidas certas para ficar tudo centralizado, tá bom? Tem aqui também a trava de segurança, né? Desse lado aqui, você pode fazer o ajuste da maneira que você quiser. Eu quase não utilizo trava de segurança. Então, vamos aqui fazer as montagens para vocês verem que é simples, não é complicado. Primeira coisa, vamos voltar aqui o briche. Ó, o briche é facinho de colocar. Coloca-se o martelo. Ó, puxa-se o gatilho e o martelo já cai lá, tá? Vamos colocar aqui agora a ponteira. Como que você vai começar a montagem dela? Você já tem todas as peças, é muito fácil. Coloca no primeiro estágio, está aqui no primeiro estágio. Isso aqui é a bucha que vem junto com a válvula. Ela tem essa meia lua aqui que você vai colocar para o lado de cima. Ó, se ela não quiser entrar, que nem ela não está querendo entrar aqui, você vem e faz um disparo aqui, ó. E ela vai entrar, tá? Entrou, beleza, tranquilo. Vem com a válvula. A válvula já está aqui pronta, já vem pronta. Você vai rosquear a válvula. Essa válvula custa R$ 180,00 na China, tá? Ó, ela ficou com o manômetro aqui para o lado de baixo. Né? E o bico para o lado de cima. Não quero isso. Eu solto. Você viu como é que eu soltei? Deu uma desrosqueada e bati. Eu ajusto a bucha aqui, ó. Aí agora, ficou do jeito que eu queria. O bico para o lado de cá e o manômetro para o lado de cá, tá? O cilindro tem que ter os O-rings aqui. Já vem também aqui na válvula os O-rings. Mas aqui esse cilindro já tinha. Eu aconselho o cilindro de 500 CC para esse tipo de válvula aqui, porque é uma válvula curtinha. Então dá bastante tiro. E você vai pagar em torno de R$ 250,00. O O-ring está aqui. Eu já passei uma graxa aqui dentro, né? É bom passar uma graxa para ficar fácil de tirar depois, tá? Então você vem aqui e rosqueia o cilindro. Pode apertar mesmo, tá? Ó, apertou. Ok. Aqui nessa lateral tem um parafuso. Esse parafuso, depois que você apertou tudo, que você aperta ele. Está apertado aqui, ok? Já estamos com a válvula e o cilindro instalado. Essa coronha aqui é uma coronha que eu estava sobrando aqui. Ela entra sob pressão. Colocou. Depois você aperta o parafusinho aqui. Só para mostrar para vocês, tá? Agora o mais importante é a instalação do cano aqui, pessoal. O cano não pode ter folga aqui. Você vai colocar ele. Esse cano já estava aqui. Deu trabalho para tirar. Agora eu vou colocar ele de volta. Ó, o segredo está aqui. Ela tem que estar armada. Aí você vai colocando o cano. E ela tem que estar aqui no primeiro estágio, não no segundo. Primeiro estágio. E aí você tem que ver a boca do cano aqui. Você tem que ver a boca do cano. Aí você vai colocar o seu dedão. Por que o dedão? O seu dedão. Porque você pode ser uma pessoa que tem a mão pequena. Então você vai regular de acordo com o seu dedo. De acordo com o que você colocar um chumbo muito comprido, você tem que ter espaço para colocar. Então, meu dedo é grande. Coloco o dedão aqui. Beleza, coloquei o dedão. E vou fazer o aperto desse parafuso aqui, ó. Não aperta muito não. É só para você fazer o teste. Ok? Fez aqui. Fechou. Ó. O gatilho já está ajustado, bem sensível. Ó. Primeiro estágio. Segundo estágio. Baixou. Ó. Segundo estágio. Está bem justo aqui o briste no percussor, tá pessoal? Está bem justo. Por isso que demora para entrar aqui. Ó. Beleza. Então, está montado aqui o cano. O ajuste de potência, pessoal, tem que estar todo atrás aqui. A mola tem 10,5 cm. Então, nessa posição, está na posição de descanso. É a posição ideal dessa mola. Se você vai colocar, por exemplo, 300 bar nesse cilindro, tem muita pressão. E a válvula está abrindo um pouco e você quer aumentar a pressão do martelo, você vem aqui e ajusta aqui, ó. Tá? Vai ajustando, vai ajustando, ajustando, até abrir legal a válvula. Lembrando que você não pode esquecer de voltar ela para o inicial aqui. Porque se você não voltar, a mola já está na medida certa aqui. 10,5 cm. Se você deixar pressionada, esquecer ela pressionada durante 1, 2, 3 dias, a mola vai cansar. A partir do momento que a mola cansa, ela já não dá mais potência. Então, sempre atirou em alta potência aqui, você ajustou para alta potência, beleza, bacana. Você fez o que você queria, que era ter alta potência. Volta para a posição original, volta para a posição original para não cansar a mola. Porque a mola, depois que cansou, você não consegue recuperar ela. Você pode até tentar esticar ela, mas ela vai voltar de novo até a deformação. Então, volta aqui e deixa ela na posição de descanso, tá? Você pode colocar aqui o supressor sobre cano. Fica bem bonito. É bom passar uma graxinha aqui, tá? Então, esse aqui é o supressor sobre cano, tá pronto. Então, se você quiser colocar um handguard nosso em 3D, vai ficar bonito aqui. Ou se quiser colocar também um handguard da China, você também pode colocar. Lembrando que a escolha do cano é de vocês, tá? Você pode colocar o cano que você quiser. Uma das coisas muito importantes é o seguinte. Esse é o menor cano que você pode utilizar, o de 12 polegadas. Porque ainda sobra rosca aqui na ponta do cano. Se você quiser colocar um supressor de ponta de cano, que é o universal, você tem como colocar. Se você colocar um cano aqui, por exemplo, de 10 polegadas. Ela vai prender a ponteira, vai prender o cano de 10 polegadas. Só que você não vai ter rosca aqui, tá? Então, aqui ó. O de 12 é o menor. Você consegue colocar aqui e utilizar dessa maneira, tá? Não tem problema algum. Agora, aqui ela tá montadinha, tranquilo. Vou colocar aqui essa telha aqui, que é da China, que eu coloquei, pra ficar legal aqui. Então, tá pronta. Tá montada. É muito simples, muito fácil. E é fácil fazer os testes, tá? Então, você pode utilizar qualquer válvula, qualquer cano, qualquer supressor. E assim vai. Tudo muito fácil pra instalar. Tudo muito pouca peça. Todas as peças são bem ajustadas. E aí é só ser feliz. Tá bom, pessoal? Serve tanto pra caçadora, Tiger e Elite. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto